E aí, gente, beleza? Estamos aqui, sabadão e família. Estamos indo à caça de garage sale. Garage sale significa aquelas vendas de usado, sabe? Tipo no filme Toy Story, quando o Woody fica pré-perdido e aquele cara leva ele embora. Basicamente isso, o pessoal leva, bota as tralhas dele tudo lá fora e aí o pessoal vem e compra o que tem interesse. Então a gente vai dar uma pesquisada nas garage sales aqui na nossa vizinhança. Então vou ler pra vocês pra vocês acompanharem, tá bom? Então bora lá. Chegamos aqui agora na primeira casa que tá fazendo venda de usados, ó. Tá pra ver tudo aqui atrás de mim, olha. As coisas eles vão colocando assim no chão ou vai colocando assim na mesa, tudo bonitinho dentro das caixinhas. E aí eu vou mostrar pra vocês. É tudo bem baratinho, tipo 50 centavos, 1 dólar. Tem muito brinquedo, muito livro, enfim. Vou mostrar pra vocês que tem aqui nessa primeira casa. Então olha aqui que bonitinho, ó. Tem os vários carrinhos aí. Essa bolsinha com carrinhos por 2 dólares. Tem os bloquinhos que é bonitinho, a criança gosta de brincar, ó. 3 dólares, a caixinha. Enfim, tem vários brinquedinhos, ó. É bem parecido com aquela cena do Toy Story mesmo, como eu tava falando. Aqui tem algumas coisas de cozinha e decoração, olha. 50 centavos. Tem um brinquedinho aqui, ó. 5 euros. Bonequinha, 50 centavos. Isso aqui é tudo fantasia, tá vendo, ó. 1 euro as fantasias. Olha que bonitinho, filho. O que é isso, menino? O Ori gostou desse negócio aqui. O Ori e a roupa estranha dele, ó. A blusa de esporte com a gravata, ó, menino. Olha que bonitinho, ó. Ele tem aqui vários livrinhos também. Livrinhos, ó. Alguns por 50 centavos. 1 euro. E olha aqui, ó. Vários livrinhos, ó. Muito bonitinho. Aí esses aqui, eu sei, mamãe. Os livrinhos tá baratinho, ó. Esses aqui, ó, com a capa mole, é 50 centavos. E estão todos bons, ó. Todos em boa condição, tá vendo? Eu tô só tentando escolher aqui qual que é melhor e aí a gente vê. Olha que bonitinho, filho. Branca de neve. Ó, os três porquinhos. Olha que bonitinho. Os três porquinhos se chama The Three Little Pigs. É. Resolvemos que vamos comprar. Vamos comprar cinco livrinhos, que vai dar 2,50. São todos capa mole, então é... 3 euros. 3 dólares. E isso daí é 2. Então, essa caixinha é cheia de brinquedinhos de blocos, carrinhos. 2 dólares. E esse aqui, ó, com bloquinho pra montar, enfim, por 3. Isso mesmo. Então, 3 e 2 é quanto? 3 plus 2 é? 5. Good job. Deixa eu ver os brinquedos. Onde brinquedo? Ela acabou fazendo por 5 dólares mesmo. Aí o pessoal vem, olha, eles deixam os carros aqui, vem vários carros, eles vão passeando de bairro em bairro. Às vezes você acha o, tipo, o anúncio de que vai ter garage sale no Facebook. Então, foi isso que a gente fez. Vimos vários anúncios e mapeamos todos que a gente acha que vai ser interessante pra visitar. E a gente vai passeando aí de lugar em lugar. Olha que bonitinha essa rua. Muito fofinha. Olha essas casinhas que lindas. E é isso que o pessoal faz no final de semana, no sábado, assim, logo de manhã. Eles começam, tipo, garage sale 7, 8 horas da manhã. Agora já tá tarde, umas 10 ou 11, na verdade. Mas, é isso. O pessoal gosta de fazer isso em sabatão. Gente, chegamos aqui num outro bairro que eles tão fazendo, que eles chamam de garage sale do bairro. Então, todo mundo no bairro que tem coisa pra vender, eles fazem a garagenzinha, assim, monta a garage e o pessoal posta no Facebook, ah, vamos fazer garage sale nesse bairro. Todo mundo do bairro vai fazer. Aí, olha que bonitinha essa casa aqui atrás. A gente foi lá, mas não tinha nada interessante. Aí, tem uma outra logo aqui. Olha aqui, essa, esse carro aqui atrás de mim, ó. Tudo isso aqui, eles pegaram numa garage sale aí, em algum lugar. Então, eu já vi ele já umas duas, três vezes aqui, durante a nossa dirigida pelo bairro. Então, eles tão pegando em vários lugares diferentes, né. Aí, tem uma outra casa ali atrás também, ó, que a gente vai dar uma olhadinha agora. Aí, você escolhe o bairro que tão fazendo a garage sale, você sai passeando, assim, andando e vendo a casa, ó. Um monte de carro procurando, caçando coisa. Aí, aqui atrás, ó, tem também mais, gente. Vendendo. Tem um monte. Não sei se é porque é sábado, o povo tá de quarentena, tá limpa na casa, fazendo a limpa, né. Mas, essa daqui tem bastante roupa e tudo mais. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, que legal. Acho que esse aqui terminou de fazer a venda de usados. Não tinha muitas vendas. Aí, o que sobrou tá dizendo tudo de graça. ó, tem bastante roupinha de criança, ó, tá vendo? shortinhas, roupinhas de bebê e tudo de graça. Acabei escolhendo algumas roupinhas, ó, que tá de graça, né, vou levar. Então, peguei a calça. A Luna tá começando a engatinhar, tá engatinhando bastante, né, então, vou pegar essas calças aqui pra ela bater no chão lá de casa. Que bonitinho, ó. É de menino, mas, enfim, eu não me importo muito, né. É roupa, roupa, é roupa. Só peguei essa daqui de graça, então, a gente pega e sai andando. Fala obrigada e tchau. Tô apaixonada por esse bairro. Olha essas casas, coisa mais linda. Olha, tudo bonitinha, minha nossa, olha só. O americano vai falar agora com vocês sobre como é a garagem seu. Vocês fazem isso na sua casa, baby? Ah, às vezes. É? Tipo, algo que faz mais final de ano, quando vai mudar o ano, dá aquela limpada na casa. Sim, algo assim, se tá limpando, é, ah, temos tanta bagunça aqui na garagem, temos que vender toda essa coisa. E geralmente as pessoas não estão tentando ganhar muito dinheiro. É, eles só querem se desfazer das coisas, né. Só não queremos as coisas mais. É. E vende por um dólar, dois dólares, e se só quer negociar, ah, eu posso comprar por tal, ok, tá bom, tá bom. É, eles saem dando. Só leva, leva. Eles não querem fazer dinheiro, é o que ele falou, só querem desfazer das coisas, né. Olha essa daqui também, ó, tudo na mesma rua, ó, como eu falei, isso daqui é o bairro da venda de usados. Esse daqui tem bastante coisa, deixa eu ver se tem algo ali interessante. Olha só, aqui tem muita roupinha de criancinha, olha só, aqui na etiqueta ainda, olha, tá vendo? Dois dólares, bonitinho. Ó, você achou um relógio, hein, Fih? Olha só que bonitinho, também, ó, de marca, ó, tá vendo? É que tá pequena, não vai servir na Luna, mas três dólares, ó, bonitinho. Também por dois, três camisetinhas por dois, tudo bem baratinho, mas são pequenas, ó. Oh, isso é lindo. Então, quanto por essas peças? Quanto por vocês gostam de me falarem de casa? Se você for, se você for, seu bêbado. Qual a história é minha marca pra vender? Se você não me dê nada. Olha só casa, gente, coisa mais linda, vontade de comprar agora. Olha essa que linda também, ai, tá morando aqui, tá me deixando com a vontade De comprar uma casa E aquitar o facho Tem mais um aqui Com mais algumas coisinhas Deixa eu ver o que tem aqui agora Alguns brinquedos Roupa, tem bastante roupa Livros Esses livros estão mais baratos 25 centavos, vou dar uma olhada Pra ver se eu acho algum livrinho legal Então tem roupa, livros Deixa eu ver aqui do outro lado O que tem Fantasia, tem muita fantasia, né Acho que é por causa do Halloween, as crianças vão crescendo E não vai servindo mais as fantasias do ano passado Acabamos de passar na frente de mais uma casa Que também tá com placa dizendo que tá tudo de graça Olha que legal Tudo isso aqui é de graça, que é o que sobrou Dessa venda de usados Vários quadros Tem algumas Taças ali também Brinquedo Roupa, mais quadro aqui Tudo, tudo, tudo de graça Eu vou pegar algumas coisinhas aqui Já mostro pra vocês Pegamos então umas boias A gente vai encher pra não dar mais tarde A gente vai pra casa do lago E dá pra brincar lá Tem também as bolinhas de golf Pega aí, filha, bolinha de golf Tudo de graça, gente Tudo de graça Olha aqui que legal A sacolinha de carrinhos Vou continuar o carrinho de controle remoto Filha, toma Brinquedinho Um monte de coisa Nossa Tem mais aqui um monte ainda Vou ver o que mais eu vou pegar Então é isso, gente Essa foi a nossa comprinha Compramos várias coisas Muito brinquedo, muito livro Muita coisa doada Como vocês viram também Então eles vendem no começo do dia Quando tá chegando mais pro final Que tá vendo que não tá vendendo mais Aí eles colocam a bloquinha de free Que é de de graça E eu vou mostrar pegando Tá aí Espero que tenham gostado desse vídeo Não esqueça de deixar o like de vocês Seguir a gente lá no Instagram Arroba Brasilia E canto pra acompanhar a nossa vida Aqui nos Estados Unidos por enquanto Beijinho Obrigada por assistir até aqui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho